Fala, meninos que falam, Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com um trailer vazado de Poplaytime capítulo 3, velho. Acabou vazando esse novo trailer onde mostra um pouco mais sobre a máscara de gás. É praticamente uma fita VHS que acabou vazando e mostrou um pouco mais sobre a máscara de gás e como a gente vai usá-la contra o Deep Sleep. Além disso, acabou saindo um trailer também lá no Mochi, que mostrou muita coisa, até como o Deep Sleep pode ser na parte final. Além das imagens que vazaram do novo game de Poplaytime. Hoje eu vou mostrar tudo pra vocês nesse vídeo, a gente vai conversar bastante. Então eu prometo que vai ser um vídeo longo, porque o último vídeo das imagens vazadas não foi longo, foi super rapidão, só pra postar bem rápido mesmo. Mas hoje a gente vai ver, a gente vai entrar no Discord oficial dos caras lá, onde eles postaram essa imagem. Pra mostrar que é real, né? Porque tem gente que não acredita, então tem que mostrar que é real, né? Então a gente vai entrar no Discord oficial, vai olhar as imagens que vazaram. Vamos fazer várias coisas nesse vídeo aqui, porque, velho, em dezembro lança o Poplaytime 3. E a gente tem que estar preparado com todas as informações, teorias, tudo, tudo. A gente precisa saber até lançar o game, pra quando chegar, mano, tiver vários vídeos aqui no canal, isso é a parada mais insana possível. Então, bora aqui assistir o Poplaytime Chapter 3 Gas Mask VHS, e depois partir assistir o trailer e depois ver as imagens vazadas. Então se você é novo no canal, goste de Poplaytime, FNAF, jogos de torno geral e muito mais, se inscreve, ativa o sininho que eu posso assistir todos os dias aqui. Mesmo se o YouTube não escapa, se precisa e buga, entra aí que todo dia tem vídeo, ok? Antes de eu dar um play aqui no vídeo, tomar um cafezinho, aproveitar que tá quente, antes que ele gele. Então primeiro a gente vai deixar o vídeo tocar, e depois a gente vai partir e vai comentar sobre o vídeo. Porque no caso aqui é a máscara que a gente vai usar contra o Deep Sleep dentro da Crash, então ela é muito importante na história. Então 3, 2, 1, bora! Caramba, mano, a musiquinha, velho. Mano, eu tava com uma saudade dessa musiquinha, mens. Máscara de gás, ou gas mask. Ok, você coloca a máscara na cabeça. A máscara de gás só pode ser usada temporariamente por 25 minutos. Ok. Entra na play carry. Oh. What? Cedar as crianças. Que isso, velho? Eu não pensei que ia ser tão tenso. Tô até abaixando o som aqui, mano. Caramba, velho. Eu não pensei que ia ser tão tenso assim, mano. Caramba, velho. Que isso, velho. Que isso, velho. Ok. Ok. Tá. Vamos voltar aqui desde o começo. Daqui é o primeiro vídeo que acabou vazando. O Mocha, praticamente, ele tem informações privilegiadas do Paul Playtime. Como ele teve do 2 também, que ele postou um monte de coisa que acabou acontecendo de verdade mesmo em Paul Playtime 2. E agora ele está fazendo o 3. Tem muito vídeo pra ele lançar até, praticamente, lançar o Paul Playtime 3. Porque o Paul Playtime 3 ele lança em dezembro. E o jogo vai estar totalmente gigantesco. Ok. Aqui fala sobre a máscara de gás e como que a gente tem que usá-la. Colocar ela no seu rosto pra tampar, tá ligado? A gente coloca ela em cima da cabeça, no rosto. E trava ela pra ela acabar não escapando e não saindo, tá ligado? Ok. A gente só pode usar ela por 20 minutos, 25 minutos, para completar alguma task, tá ligado? Como assim? A gente vai fazer algum desafio, algum puzzle, alguma coisa. A gente pode usar ela apenas por 25 minutos, cara. Mais que isso, ela não tem mais serventia. Por quê? Porque o gás é tóxico. O gás, ele vai entrar na máscara, ele vai derreter a máscara. Porque o gás do Deep Sleep é muito forte. Se o Deep Sleep usava esse gás pra simplesmente fazer as crianças dormirem. Imagina se você respirar isso em grande quantidade. Você praticamente morre, tá ligado? Então tem que tomar muito cuidado com isso, velho. Ó, aqui a gente vai usar a máscara pra entrar no Play Carry com mais facilidade. Aqui, ó. Entrando no Play Carry, o gás saindo, tá vendo? Praticamente o Deep Sleep, ele soltava o gás pelas tubulações. E quando ele soltava o gás pelas tubulações, as crianças que estavam dentro do Play Carry, que era o horário de dormir, quando o gás saía, elas adormeciam e dormiam, velho. Esse era o que o Deep Sleep tinha que fazer. Por isso que o nome dele é Deep Sleep. Ele tem que fazer as crianças dormir com o seu gás, cara. Ok. Ó, o gás é usado para sedar crianças, velho. Com o Red Gas. Então o gás vermelho é usado para sedar as crianças. Então os cientistas que usavam as máscaras também pra não cair nesse gás, simplesmente usavam o gás para sedar todas as crianças que estavam dentro da creche, velho. Isso é muito doido. Cafézinho. Ó o gás aqui, ó. Se liga. Além de eles jogarem o gás pela tubulação pra... Porque a tubulação, velho, ela pega no Play Carry inteiro. Tem uma ali, tem uma aqui, tem uma lá. Tem um monte. Então, eles jogavam o gás pela tubulação e os lugares que não chegavam à tubulação, eles usavam esse cilindro aqui de gás para adormecer o resto das crianças. Porque as crianças, elas tentavam fugir, elas tentavam correr, mas, no caso, eles usavam esse cilindro aqui pra terminar de adormecê-las. Ó. Ó o barulho. Aparece alguma coisa aqui, mano. Ó, deixa eu ver se eu consigo pausar pra ver o que tá escrito. Calma. Calma. Ah, dungeon. Perigo. Ok. Ó, aqui a gente usa o trem pra se relocar. Beleza. Com certeza vai ter outro trem dentro da parada. E usando esse outro trem a gente vai conseguir se relocar. Porque a única maneira da gente andar e participar de outros lugares de pop playtime, praticamente, a gente tem que usar um trem, um modo de se locomover, porque senão, não vai dar certo, velho. Ok. Ao fazer todas essas etapas, lembre-se que a máscara de gás não é indefinido. Em algum momento o filtro pode desinteriorar-se. O que que significa? É o que eu falei pra vocês. A gente vai usar a máscara de gás, mas ela tem um filtro na frente. Pra quem não sabe, as máscaras de gás tem um filtro que tem que ser trocado. E simplesmente com a respiração do gás e o gás ficando nesse filtro, praticamente danifica esse filtro e a gente precisa trocar. Então, provavelmente, dentro do cenário ali do play carry, vai ter vários filtros em vários lugares, e a gente terá que pegar esses filtros e usar esses filtros. Porque senão, já era, velho, a nossa máscara de gás. Obrigado. Essas daqui são as fitas que aparecem. Tá ligado aquelas fitas que aparecem pra gente colocar na fita cassete, assistir na TV? É as mesmas fitas. Isso que eu queria falar pra vocês. Ó, aqui mostra o play carry, e aqui tem um desenho. A mamãe foi embora, e depois o papai me deixou. Ok. Ok, aqui mostra que praticamente é o Baby Long Legs que acabou desenhando esse daqui. Eu acredito que no play carry não existe só apenas crianças órfãos, crianças normais. Eu acredito que existem crianças brinquedos, que nem o Baby Long Legs, que é uma criança. Querendo ou não, ele é um bebê. Então, praticamente, ele também vivia lá, e foi ele que desenhou isso daqui, falando que a mamãe primeiro deixou ele, e depois o papai deixou ele. Pra onde será que o Daddy Long Legs foi? Porque a gente sabe que a mamãe Long Legs foi lá pra cima e morreu. A gente matou ela. Que a gente colocou ela no triturador lá e ela morreu. Mas pra onde será que o Daddy Long Legs deve ter ido, mano? Naquela imagem que vazou do Experimento 1006, a gente acabou vendo que simplesmente o Daddy Long Legs, ele pode estar no Experimento 1006. Então, ele acabou sendo morto e colocado diretamente no corpo do Experimento 1006, velho. Isso é muito louco. E o vídeo acaba. Ok, esse é o trailer. Eu vou reagir... Eu vou deixar tocar rapidão só pra vocês verem. Falei isso. Olha o UGG aqui, ó. Player morto. Mano, muito doido, velho. Vocês ouviram? Olha o Grab Pack, ó. Se liga. Escuta. Ó. O Grab Pack pegando em algum lugar, mano. Como se tivesse um player andando ali, tá ligado? Eu e o UGG. Olha isso, velho. Esse relógio vai servir pra alguma coisa. Eu acredito que esse relógio aqui, mens, simplesmente vai ser o relógio que a gente vai usar como referência. Por quê? Porque a gente vai pegar o filtro, a gente vai colocar na máscara e o gás vai sair. Então esse relógio, ele vai ser a referência. Quando ele bater no ponteiro, ele vai disparar, ele vai tocar. Porque, pra quem não sabe, tudo que é com óleos e tem, tipo, uma aparência meio de vivo, são humanos, são pessoas mesmo que foram colocados. Porque existem os experimentos mais básicos e existem os mais tops. Que, no caso, os tops que eu falo são Hug, Hug, Quiz and Miss, Pop. São esses, os experimentos de brinquedos. E existem os experimentos que acabaram virando objetos, como relógios, máquinas e tudo mais. Então esse objeto aqui, ele vai ajudar a gente a momentos assim. O gás vai vir, a gente vai estar com o filtro lá e tudo mais. E quando dá um certo horário, ele vai disparar e a gente tem que ser super rápido, senão a gente pode morrer, tá ligado? Ó, passou uma sombra aqui, com certeza, do Deep Sleep. A Mommy Long Legs, o Hug, Hug. Ok. O Hug, Hug morto. Como a gente sabe, velho, o Hug, Hug é um personagem que ele foi o mais vendido de todo o Pop Playtime. Da fábrica da Pop Playtime. Ele foi o que mais fez sucesso e mais vendeu cópias. Ele é o bichinho do sucesso, velho, de Pop Playtime. E com isso, simplesmente, ele foi pra parte de cima de Pop Playtime. Ele foi pra parte de cima, lá onde ficavam as pessoas, onde era a entrada principal. Ele foi pra lá. E o Deep Sleep acabou sendo esquecido no Play Carry. E acabou sendo usado pra fazer alguns experimentos, como usar pra adormecer crianças e tudo mais. E o Hug, ele tava sendo tratado como o rei. Então, por raiva do Hug, o Hug, ele pega... Tudo que ele vê do Hug, o Hug, ele acaba fazendo isso, mano. Olha isso. É muito bizarro, men. Olha lá. Arranhou, ó. E o Hug ali, ó. Olha a situação que o Hug ficou, velho. Praticamente, depois que ele cai. Depois que ele cai do primeiro capítulo, no Pop Playtime 1. Ele vai caindo, ele vai se batendo. Entra esse gancho na cabeça dele. Porque ele é um brinquedo, ele não morre facilmente. Ele só cai e se machuca. Ele se machuca inteiro, ele se quebra. E em Pop Playtime 2, a gente acaba vendo que a parede está lotada de pelos do Hug e o Hug. Com sangue. Então, isso mostra que ele ainda está vivo. E talvez ele apareça em Pop Playtime 3. Já que no começo de Pop Playtime 3, como a gente sabe, a Quiz e Miss vai aparecer e vai entregar uma chave ou um cartão para a gente. Simplesmente, nessa parte, o Hug e Hug pode aparecer no trem, como ele está aparecendo aqui. E tentar correr atrás da gente para matar a gente bem no começo. Então, no começo do game, já pode ter essa sensação de adrenalina para a gente correr e já ficar com um choque do game. Porque o jogo, praticamente, vai ser muito mais assustador que o normal. Os desenvolvedores já falaram. Simplesmente, o jogo vai ser mais escuro, mais tenso e vai ter muito mais jumpscares. Então, mano, se preparem que vai ser loucura. Olha a situação que ele ficou, velho. Ele ficou muito regaçado, mano. Ele ficou muito, não. Totalmente regaçado, velho. Ó, tudo escuro. Ok. Olha o Deep Sleep, olha o Deep Sleep. Ok. Bye, senhor, bye. Foi de base, imenso. Já era. Ok. Vimos o vídeo da máscara de gás. Vimos o vídeo aqui do trailer. E agora a gente vai para a imagem vazada. Ó, para vocês verem que eu não estou mentindo, velho. Paul Playtime certificado aqui, tudo bonitinho. O Discord oficial deles. Tem um aqui que eu não posso mostrar, que é só para influenciadores. Então, aqui está a imagem vazada. Isso aqui é vazada para todo mundo. Isso aqui é um Discord para fãs também, não só para criadores. Então, aqui é a primeira imagem vazada, onde praticamente a gente consegue ver um dos primeiros locais que foi mostrado do Play Carry. Aqui é um lugar praticamente totalmente diferente do que a gente imaginava. É o lugar que está mais abandonado. Por quê? Porque as primeiras coisas ruins que aconteceram dentro da fábrica de Paul Playtime foi no Play Carry. Com o Deep Sleep, as crianças órfãos e tudo mais. E as crianças órfãos ficavam lá e elas dormiam lá no Play Carry. Então, as merdas começaram lá no Play Carry. Então, quando começou as coisas lá, o Play Carry foi fechado, foi trancado e tudo foi deixado lá. Então, por isso que a gente consegue ver o Play Carry totalmente mais abandonado e totalmente mais destruído. Porque foi o primeiro lugar que foi fechado. Praticamente entrou em ruínas o lugar, tá ligado? Por isso que a gente consegue ver que está assim, velho. Olha isso, mano. Tem praticamente umas almofadas aqui para sentar. Tem umas paradinhas aqui. Tem umas... Ó, não tem mais teto. Caiu o teto. Ou aqui é um lugar para andar também. Dá para perceber isso também. Eu vou abrir. Ó, vocês estão vendo que isso daqui é oficial. Então, eu vou abrir diretamente a imagem que eu quero abrir para vocês. Para a gente ver mais claras as imagens. Ok, a imagem está aqui. Aberta super grande, que a gente mostrou no vídeo de ontem. Ó, simplesmente tem algumas paradas aqui. Aqui que eu achei mais interessante, velho. Por quê? Porque simplesmente tem um Bunzo Buny aqui verde, cara. Então, isso prova que talvez existe um Waka Wagi ou um Waka Bunzos que podem aparecer no próximo game, velho. Como a gente sabe, em Power Playtime 2 teve vários minigames. Do PJ, do Aka Wagi e do Bunzo. Teve três minigames para a gente enfrentar e no final a gente acabou entrando no trem, salvando a Pop e tudo mais. Então, eu acredito que nesse próximo Power Playtime também terão minigames que a gente terá que passar para fazer alguns puzzles e alguma coisa a mais. Para apresentar novos personagens. Foi acrescentado nesse novo... No Power Playtime 2 foi lançado Bunzo Buny, PJ, Aka Wagi, Experimento 1006, Mami Long Legs, Apresentou o Dead Long Legs, Apresentou o Baby Long Legs, Apresentou a Daisy. Apresentou mais de oito personagens. Então, eu acredito que no Power Playtime 3, que vai lançar a final do ano em dezembro, com certeza eles apresentem muito mais personagens. Talvez dez personagens novos. Porque, mano, é muito gigante. Os personagens que a gente conhece estão na parte de cima da fábrica, não na parte de baixo. E agora, quando a gente pegou o trem e foi para lá embaixo no Play Carry, foi parar lá embaixo, por causa da Pop que jogou a gente para lá, simplesmente a gente vai conhecer os personagens do Play Carry. Que com certeza é Baby Long Legs, Dead Long Legs, Deep Sleep, Daisy e outros personagens, cara. Inclusive, a Daisy foi tirada de Power Playtime 2 e foi colocado Bunzo no lugar dela. Porque era ela para descer naquela tubulação lá e matar a gente. Mas preferiram colocar outro personagem e deixar a Daisy para o próximo capítulo, tá ligado? Temos a Quiz Miss também que pode aparecer. Então, terá muito mais personagens e aqui a gente consegue ver... Deixa eu dar um zoom bem de perto. Tá meio embaçado porque não tem como você melhorar a imagem, tá ligado? Mas se você for perceber, velho, é um Bunzo Bunny. É muito parecido com Bunzo Bunny, mas é uma criatura verde de Bunzo Bunny. Parece muito um coelho, mano. E talvez pode ser até o Deep Sleep, porque muita gente tá falando que o Deep Sleep é um coelho gigante, tá ligado? Pode ser também, não sei. Pode ser o bicho verde gigante, mas mostrando o trailer que ele é roxo. Vai saber, velho. Existe tanto brinquedo nessa fábrica que simplesmente é muita coisa. Se a gente dá um zoom aqui em cima, a gente consegue ver umas paradas diferentes também. Aparece umas pernas, não sei muito bem o que é isso. A gente consegue ver umas entradas que parecem elevador. Conseguimos ver outras coisas aqui também. É. Tem uma caixa que muita gente falou que isso daqui pode ser a caixa do Box Boo. A caixa do Box Boo. Não sei se pode ser ou não, mas é uma caixa. Vai saber se ele aparece no game. Já que o Box Boo é um dos personagens mais antigos da fábrica. Foi anunciado isso já. Que praticamente o Box Boo é um dos mais antigos e um dos primeiros que foram criados. E aqui tá outra imagem mostrando praticamente a Pop Playtime, a fábrica em ruínas. Totalmente destruída. A gente consegue ver aqui. Consegue ver aqui. Consegue ver aqui. É praticamente um lugar pra você colocar brinquedos e amassá-los. Então a gente consegue ver várias coisas destruídas aqui. Tem um botãozinho aqui que eu acho que quando você coloca o brinquedo aqui você aperta. Essa parada desce com tudo no brinquedo e acaba matando o brinquedo e tudo mais. Então, pessoal, essas são as imagens oficiais vazadas. Vocês viram que tá no Discord oficial e foi um dos criadores do game que postou. Vimos os dois trailers. Um mostrando sobre a máscara de gás e vimos também sobre o Deep Sleep e a Crash. E, mano, é muita informação. Muita coisa. Com certeza vai vazar mais coisas e parece que dia 12 lança uma parada muito louca. Vamos aguardar, vamos esperar pra ver se vai lançar mesmo. Se lançar, com certeza eu vou postar aqui no canal. Então vocês correm aqui no canal, assistem, porque vai tá muito insano. A gente vai continuar postando esses easter eggs, imagens vazadas. Igual assim foi pro Playtime 2. Tava pra lançar, a gente postava de tudo, velho. Quando lançou, foi vários vídeos aqui no canal e foi super insano, velho. Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei pra vocês que seria um vídeozinho mais longo, porque a gente ia se aprofundar mais nas imagens e mais nos personagens. E é isso. Como é no cacharro do vídeo, como é no cacharro do jogo, do react aqui, de tudo, das imagens, dos trailers e tudo mais. Se é novo no canal, goste do Power Playtime, FNAF, jogos de turno geral e muito mais. Tá muito ansioso pro Power Playtime 3? Se inscreve, ativa o seu link que eu posto vídeo todos os dias, que é meio-dia. Mesmo se o YouTube não deixa calma e se ele buga, entra que todo dia tem vídeo, ok? Então é isso. Obrigado por tudo. Como é no cacharro do vídeo, como é no cacharro do react, deixa muito like. Valeu, falou e foi. E aí